Chorei, 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 chorei Saudade da minha morena, chorei Olha só cinco da manhã, um dia amanhecendo Na pista ainda tem cavalo correndo O luto de ideia já foi o terceiro Tá todo mundo todo, eu tô pra lá de bebo E procurando área pra ligar pra ela Mesmo sabendo que ela não vai me atender Eu tô na baquejada, mas pensando nela Eu marquei o braço, eu peguei Chorei, tá na baquejada, eu chorei Quando tocou a nossa música, eu lembrei Chorei, 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 chorei Saudade da minha morena, eu chorei Bom pessoal, direto aqui do Festival Espocrato Pra fechar com chave de ouro esse segundo dia Tem forró real Tá aqui o nosso querido Fernandinho Tá aqui a Manu Castro E a Fernandinha Eles que estão bombando Nesse São João E lógico, não poderiam deixar de passar por aqui No Festival Espocrato Me conta como é pra vocês Estarem de volta Primeiramente, agradecer a Deus, né Raida Por estar aqui Nesse Festival Espocrato Mais um ano A gente só tem que agradecer a Deus A vocês fazendo essa cobertura gigantesca Estamos aqui depois, Zé Cantuí E nós vamos encerrar Essa edição do Espocrato Festival Espocrata, né Pra você Fernandinha É, pra mim É a segunda vez que eu estou aqui com o Forró Real Forró Real é essa banda que tem muita história O maior festival aqui em Norte e Nordeste Que é o Festival Espocrato 2023 Tá a mil aqui o coração A gente preparou um repertório bem bacana Acho que a galera vai gostar Vai vibrar Real sempre encerrando, né E vai ser bom demais E pra você Manu Primeiramente, agradecer, Val Deus te abençoe grandemente Receber você e sua equipe aqui no nosso camarim Sempre é uma satisfação E pra mim é uma felicidade muito grande Estar de volta Um dos maiores eventos Que reúne gente bonita Forró de qualidade E amigos, né Que a gente sempre reencontra Então é bom demais Fala um pouquinho, Fernandinho Como é que está indo o projeto Grandioso de tanto sucesso Da banda Forró Real Está indo bem, graças a Deus Agora a gente está na empresa Está administrando bem Junto com Forró Real Que é a Vibe, né O Carlinhos Toda a galera da Vibe Olha que bacana Está na Vibe É, e tem projetos gigantescos aí pra gente Esse ano de 2020 Final de 2023 Até 2024 Muito bom Agora CD, DVD Como é que estão os projetos? Acho que a gente já grava CD Essa semana que vem A gente vem aí de um rojão bem grande Que foi o São João Foi muito puxado pra gente Graças a Deus E música nova Vários outros projetos Que a gente não pode dar muito detalhe Mas só adiantando vocês um pouquinho Que vem muita coisa boa por aí Quem quiser levar Forró Real Faz como? Quem quiser levar Forró Real É só entrar no Instagram Vai estar lá o número, tá? Não decorei ainda Porque mudou muita coisa Como a Fernandinha disse Então está tudo muito novo pra nós Mas tem lá O contato no nosso Instagram, tá bom? Falar com o Marcelo, né? O Marcelo nosso empresário Que vende a banda Que é diretamente da Vibe também E é isso Chama o Real Que nós vamos onde vocês quiserem A gente vai Fernandinho, daqui a gente Vocês seguem pra onde? Daqui a gente vai pra cidade Hidrolândia também No nosso Ceará E lá já volta pra São Miguel do Maranhão Bom demais Instagram pra galera, né? Eu, Fernandinho Real E eu, Fernandinha Real Manu Castro Com dois N's Oficial, viu gente? Bom demais Que Deus abençoe vocês E vocês continuem bombando Fazendo esse sucesso incrível E agora com a Vibe Com o chão de avião Lá como comando Vai longe Não saiam do must A gente continua aqui Direto do Festival Espocrato Pra vocês Manda um sinal pra dizer que tá bem Liga a cobra Pra mim tanto faz Manda um zap Mensagem no Face Em qualquer rede social Manda um sinal pra dizer que tá bem Liga a cobra Pra mim tanto faz Manda um zap Marcelo do Paredão Em qualquer rede social Lá fora tá fazendo frio E você nem aí Cai a madrugada Eu não consigo dormir Esperando você voltar Cancei de ficar em casa E parei no bar Garçom desce mais um aí Que esse modão eu vou Me acabe ação da voz É isso aí galera Vamos ficando por aqui Agradecendo o carinho da sua audiência Você que prestigiou O nosso must de hoje Especial Direto do Festival Espocrato Fique com Deus E Jesus Cristo no coração Tchau, tchau Se deu saudade É pra ver o sinal Que vale a pena Mas o papel é se arredecer Mas o papel é super clã E a gente se vale E resolve Show Show E aí O que é que eu tô com ele? Não sei se não me liga Como você tá Tá conseguindo dormir Eu sei que tá cedo Pra te ligar Confesso que eu não consegui É que essa noite eu não tenho o meu peito e eu não vou mentir Eu não sou só, eu não sei mentir Eu não sou, eu não sou Eu não sou, eu não sou